É só na pisadinha, é só na pisadinha E os vaqueiros vai ganhando as vaqueirinhas Eu não sou bom de bolso, mas sou bom no piseiro Eu vou curtindo as gatas na pegada do vaqueiro A minha academia é derrubar o boi na faixa A minha faculdade é fofó, mulher, cachava Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu e eu e ela Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu e eu e ela É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas Eu não sou bom de bolso, mas sou bom no piseiro Eu vou curtindo as gatas na pegada do vaqueiro A minha academia é derrubar o boi na faixa A minha faculdade é fofó, mulher, cachava Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu e eu e ela Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu e eu e ela É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha